Antes a vacinação contra a influenza estava destinada a públicos específicos, mas agora já está disponível para todos os públicos, ou seja, não importa a sua idade. Todos os caxienses, a partir dos seis meses de idade, já podem procurar as unidades básicas de saúde, tanto da zona urbana quanto da zona rural. Jaqueline Araújo aproveitou para se vacinar e levou os filhos. O que a gente sabe é que hoje, de acordo com essas doenças sazonais que sempre ocorrem, é necessário que você haja de uma moda preventiva. Então a abertura dessa vacina HN1 ao público em geral me motivou a vir e também a trazer os meus filhos. O que nos foi repassado é que, nesse momento, está aberto para todos os públicos acima de seis meses, enquanto durarem os estoques. Para ser vacinado, o usuário do serviço público deve levar o cartão do SUS e a carteira de vacinação. A enfermeira lembra que entre a vacina contra a influenza e a vacina contra a covid-19, tem um prazo de 14 dias que deve ser respeitado. A gente ressalta a importância do distanciamento dessa vacina com a vacina da covid. No momento, o município também vive a vacina da covid. E é muito importante que as pessoas saibam que tomou a vacina da gripe, precisa obedecer um período de pelo menos 14 dias para se imunizar contra a vacina da covid.